Fala senhores e senhoras, tudo bem com vocês? Hoje cinco perfumes árabes que as mulheres não resistem nos homens, tá? Foi feito um teste por mim, entre os meus amigos e minhas amigas, tá? E eu tenho uma pequena coleção de perfumes aí árabes, tá? Um volume expressivo, né? E eu fiz uma votagem, uma votação no caso, né? E esses cinco perfumes foi o que as mulheres mais amaram nos homens, quando testaram. E eu vou falar desses cinco perfumes. Antes de qualquer coisa, antes de fazer essas indicações, por favor, se inscreva nesse canal. Há mais conteúdos de perfumaria árabe, se você gosta desses perfumes misteriosos do oriente, essa coisa de perfumes árabes, né? Essa proposta, esse canal é único, só pra perfume árabe, tá bom? Só pra perfume árabe. Se inscreve nesse canal, deixa o like, a partilha pra receber as notificações. Se você estiver vendo esse vídeo no canal Bruma Perfumada, eu aviso você que em breve, né? Não vai ter mais esse conteúdo no Bruma Perfumada, porque esse conteúdo pertence ao canal Dubai Club, que é um canal exclusivo somente da perfumaria árabe, tá bom? Então, se inscreve lá no canal Dubai Club, se você estiver vendo esse vídeo no canal Bruma Perfumada, porque em breve não vai ter mais conteúdo árabe por aqui, tudo bem? E pra você adquirir amostras ou frastos lacrados desses perfumes, né? Que despertam atenção das mulheres nos homens, desperta atenção das mulheres no cheiro dos homens, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você se inscreve também aí, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos a esse perfumaço maravilhoso, incrível, que é o Alexander Tree. Olha que maravilha, tudo de ferro, tá, gente? Não tem nada de plástico, esse perfume inspirado no perfume, gente, de 10 mil reais, tá? Esse perfume inspirado no perfume de 10 mil reais, gente, é incrível, que é o Blue Sapphire da marca Budista de Victorious. Muito especial, muito incrível, inspirado no perfume de 10 mil reais, esse perfume é pra ser elogiado e as mulheres gostaram muito de sentir o cheiro desse perfume nos homens, tá? Um perfume bem refinado, bem exclusivo, clone de um perfume de 10 mil reais, gente. Maravilhoso, Alexander Tree. Olha essa apresentação como é linda, né? É linda demais, né, gente? Olha, toda bem trabalhada, bem finalizada. Vamos combinar um objeto de colecionador, né, gente? Tá aí, ó. Alexander Tree. Vamos a um outro perfume, esse perfume com uma explosão de madeiras e rosas incríveis, esse é pra uma noite de ópera, um perfume para festas e grandes eventos, inspirado no perfume de 7 mil reais, ele é um clone do perfume de 7 mil reais, que é o The Night, de Frederic Mali. Eu estou falando de Strickland Wood, né? Strickland Wood, da marca Ministro of Wood. Que apresentação bonita, olha a cor desse suco, né? Perfume extremamente poderoso, muito intenso também, muito intenso, tá? E que chama bastante atenção. Esse já tem madeiras, rosas e especiarias. Que perfume diferenciado, gente. Não tem como passar despercebido. E as mulheres adoram esse cheiro nos homens. Incrível. Olha, mais uma vez a apresentação. Olha que perfume incrível. Que apresentação lindíssima. Strickland Wood. Eu estou falando de Kachabi Kachabi Aoud. Um perfume extremamente poderoso também. Esse já é um perfume que lembra esse já é um perfume que lembra o Dark Aoud da marca Montalhe, com sândalo e madeiras. Bem poderoso, totalmente masculino, extremamente elogiado pelas mulheres. Kachabi Aoud. Um perfume incrível e amadeirado que vai deixar um rastro sofisticado. Sabe aqueles perfumes que quando você sai, o cheiro do perfume fica no ar? É esse perfume. Kachabi Aoud. Incrível. Agadabilíssimo. Apresentação bonita também. E agora, o perfume que é inspirado no Wood for Guitiness, né? Wood's Guit, da marca Zimaia. Tá aí. Apresentação muito bonita também. Tá? É um perfume amadeirado, adocicado, gente. Amadeirado, adocicado. Esse Wood's Guit. Esse perfume, o Wood's Guit, é um perfume muito famoso. E esse perfume aqui é um clone 100% parecido com o original. Com bastante desempenho, bastante sofisticação. Você precisa gostar de madeiras com um certo dulçor. Esse é o Wood's Guit, da marca Zimaia. Bastante elogiado. E as mulheres elegeram também por aqui. Com um dos melhores cheiros árabes nos homens, tá bom? Apresentação muito bonita. Um perfume muito sofisticado, viu, gente? Muito agradável. Não vai desapontar. E agora, pra gente finalizar, se você gosta do couro, couro com especiarias. Aquele cheiro de jaqueta de couro bombástico, poderoso. As mulheres acharam esse cheiro bem masculino. Tá aí o Daim, da marca Latafa. Tá aí o Daim, da marca Latafa. Olha a cor desse suco. Olha a cor desse perfume. Muito intenso. Olha a apresentação aqui, os detalhes, né? Que tem esse perfume, né? É muito bonito, gente. É um perfume muito especial. E as mulheres amam esse cheiro nos homens, tá? Amam. É um perfume de couro com especiarias, tá? Nada de rosa por aqui. Couro com especiarias e um toque adocicado. Muito gostoso, por sinal. Olha a cor desse perfume. O desempenho aqui é astronômico, tá, gente? Astronômico e vale cada centavo. Tá? Eu vou deixar esses perfumes aqui. Pra você adquirir a amostra desses perfumes, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Perfumes incríveis, maravilhosos, arabescos, com bastante desempenho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Perfumado foi. Tchau, tchau.